No vídeo de hoje, eu e minha namorada fomos passar a noite no carro, quando o Smile simplesmente resolviu nos prender. E aqui no meu canal viu que a gente já fez vários vídeos passarem a noite no carro. Só que em todos os esses a gente passou a noite simplesmente na garagem. Inclusive, sim, o carro tá na garagem agora, mas só pra gente transformar ele numa casa. Depois de transformar ele numa casa, a gente vai simplesmente pro meio da floresta, né amor? Eu tenho sim. Então pra utilizar, cada um vai ficar responsável por uma coisa. Você fica responsável por montar a nossa casa, pode ser? Pode, pode ser. E eu vou ficar responsável pelas nossas guloseimas e coisas pra fazer durante a noite. Pra comprar nossas guloseimas, eu resolvi vir num mercadinho inteligente que fica aqui no meu condomínio. Pra quem não sabe, esse lugar tem várias coisas diferentes. E eu já vou escolher algumas coisas pra gente comer durante a noite. Tem aqui, por exemplo, uma batatinha, um chocolatinho também, refrigerante pra gente tomar. E mano, tem pizza, tem lasanha, tem um monte de coisa que daria pra gente comprar. Mas como dentro do carro não tem forno e nem micro-ondas, não vou conseguir levar nada disso agora. Mano, o problema é que eu nunca pergunto o que a Natália vai querer comer. E eu sempre acabo comprando coisa errada, entendeu? Então vou ver se eu levo algumas outras coisas também. Tem, sei lá, um chocolatinho desse e às vezes até uma pipoquinha também doce. Enfim, vou olhar tudo o que tem aqui e escolher algumas coisas pra gente levar. E vamos embora que eu tô muito ansioso pra fazer essa casa no carro. Beleza, galera. Já que eu fiquei encarregada com toda a estrutura da nossa casa, eu preciso pegar algumas coisas. Começando por cobertores, porque provavelmente faz bastante frio na floresta, né? E olha só, eu tenho esses dois bem aqui que eu acho que seriam ótimos. Eu não sei se a gente vai precisar dos dois, mas eu quero levar pra garantir. Posso levar também alguns travesseiros desses aqui. Na verdade, isso não são travesseiros, tá? Isso são almofadas. Enfim, e agora eu tô pensando em outra coisa que... Como a gente vai passar a noite no carro, eu acho que a gente precisa de passar o tempo rápido, sabe? Então eu tô pensando em pegar algumas coisas pra nossa diversão. Aqui no guarda-roupa do estúdio tem muitas coisas. Como, por exemplo, o Pula Pirata. Esse joguinho é muito legal e a gente já jogou várias vezes e a gente adora. Posso levar também algumas canetinhas e um pouquinho de papel. Porque vai que, sei lá, a gente quer fazer algum desenho, alguma anotação, entendeu? Eu acho que isso aqui vai ser bem útil. E tem uma outra coisa. Tem um mini vest, provavelmente, de comida. Lacradinho bem aqui. Então eu vou levar também. Eu vim até aqui em cima pra ver se a gente tava precisando de alguma coisa que tava aqui. Por exemplo, os travesseiros que eu vou levar. Mas olha só o que eu encontrei, pessoal. A Morinha tá aqui deitadinha na caminha dela. Filha, eu te garanto. Você não vai querer dormir num carro na floresta, tá? Então, enfim, vou pegar aqui um travesseiro pra gente levar. Porque com certeza a gente vai precisar, né? Já que a gente tá indo pra passar a noite. Depois de tudo preparado, agora é hora de montar a nossa casa dentro de casa. Amor, já tá com tudo pronto pra gente montar a casa? Tô. Então é o seguinte, como muitos de vocês já sabem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o porta-malas, né? Mas a casa não vai ser feita só no porta-malas. A gente também tem que abrir a porta e descer os bancos pra fazer uma plataforma gigantesca. Vamos descer o banco de cá também. E agora, mano, a gente tem que simplesmente tirar essa tampa do porta-malas, entendeu? Tira lá, tira aqui. E agora a gente retira isso pra fora. Agora, mano, a gente vai pegar essa primeira coberta e vai tentar esticar ela aqui atrás. Porque aí desse jeito a gente não fica pisando só no carro. A gente precisa numa coisa mais gostosa. E, mano, olha como tá ficando isso aqui, ó. Já vou testar, tá? Que delícia, mano. Sério, dá pra fazer um acampamento e tanto desse jeito. É muito espaçoso, mano. Muito espaçoso. Dá pra ficar sentado, dá pra deitar. E, amor, o que você tá fazendo aí? Você não vai entrar junto comigo, não? Amor, eu até vou. Mas cadê as guloseimas que você comprou? Ah, verdade. Vou lá buscar. Beleza, peguei as guloseimas e... Que isso, amor? Você já tá aí? É claro, meu bem. Vamos começar isso logo. Vamos pra floresta? Então tá bom. Vamos pra floresta. Toma. Fica com as guloseimas. Eu vou agora dirigir o carro e levar a gente pro lugar onde vamos passar a noite dentro dele. Mano, olha isso. Eu tô aqui pronto pra dirigir. E quando olho pra trás, a Natália tá aqui na casa ambulante, né, amor? Sim. Isso que não é uma casa, que tá uma mansão. Exatamente. Então, amor, agora passa aqui pra frente, coloca o cinto e vamos pra onde interessa, né? Que é o lugar onde a gente vai passar a noite de fato. Beleza, rapaziada? Já estamos aqui agora dentro do porta-malas. Na verdade, não é porta-malas, né, amor? A gente tá no carro inteiro, na parte de trás do carro inteiro aqui. Exatamente. Inclusive, olha isso, mano. A gente parou o carro simplesmente perto de uma floresta. Isso aqui não tá dando pra ver, mas é tudo a árvore da floresta. Ou seja, esse aqui é um dos lugares mais bizarros onde a gente já passou a noite, né, amor? É, meu bem, com certeza esse é. Então é o seguinte, vou mostrar o que eu comprei pra gente comer, amor. Inclusive, eu esqueci que teve coisa que eu comprei e não comprei pras duas pessoas. Então a gente vai ter que decidir, tá? Não, você comprou só pra você? Na verdade, não foi só pra mim, ó. Tem uns chips, refrigerantes, uma pipoquinha e uma caixa de bombons. Ah, não, meu bem, eu só tenho essa pipoquinha. Eu quero ela pra mim, eu gosto muito. Não, meu bem, mas essa é a única. Eu quero ela pra mim também. Não, pera aí, você come chocolate. Não, eu quero essa pipoca pra mim, amor. Me dá. Não, 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 pera aí, pera aí, pera aí. Vamos fazer o seguinte, então. O que você trouxe de brinquedo pra gente fazer aqui? Ah, meu bem, eu trouxe um pula pirata e algumas folhas de papel. Ótimo. Então a gente vai brincar de pula pirata. E quem fizer o outro perder primeiro, fica com a pipoca sozinha. Pode ser? Pode, pode ser. Olha só, já montei aqui o nosso pula pirata. E como eu tive ideia, eu começo jogando. Vou colocar uma espadinha aqui do lado. Beleza. Agora é minha vez. Vou pegar uma espadinha vermelha e vou colocar bem aqui. Ai, meu Deus. Lembrando que a qualquer momento, quando a gente estiver colocando a espadinha, pular, e aí a pessoa que colocou a espadinha perde na hora. Dito isso, minha vez de novo. Vou colocar a espadinha aqui na frente. Ai, boa, não pulou. Eu vou pegar a amarela e vou colocar aqui. Minha vez de novo, vou colocar uma bem aqui do lado. E... Beleza. Agora eu preciso começar a ser estratégica. Boa. Mais uma espadinha bem aqui. Eu vou colocar nesse aqui. Não pula, não pula, não pula. Ah, boa. Deixa eu colocar aqui. Boa. Ah, tem um buraquinho aqui, ó. Deixa eu colocar. Ah, pulou. Você perdeu. Você perdeu a pipoca. Ah, não, velho. Sério, eu acho que você roubou no desafio, tá? Ah, não, meu bem. Não tem como roubar nesse jogo, tá? A pipoca é minha e você pode comer as outras coisas. Ah, tá. Tá bom, tá bom. Eu vou pegar essa batatinha, então. E vou encher minha barriga com ela. Depois de algumas horas, começamos a ficar com o tédio. Ah, meu bem. Não tem nada pra fazer. Faz alguma coisa. Nossa, pra falar a verdade, eu também tô com muito tédio. Pera aí. O que mais que você pegou pra gente se divertir? Eu peguei folha. Ah, legal. Então já sei o que a gente pode fazer. Um de nós vai ter que ir lá fora e fazer uma dancinha no meio da floresta. E mais, tá? Não pode usar lanterna. Tudo bem, não. Por favor. Calma, calma. Se você topar, só um de nós vai fazer isso. Só que pra decidir quem vai ser, a gente vai ter que fazer um jogo da velha. E quem perder, cumpre esse desafio. O que você acha? Ah, tá bom. Eu sou muito boa mesmo no jogo da velha. Então que os jogos comecem. Eu sou o X. E eu sou bolinha. Tá, vou começar. Tá, vou colocar o X aqui. Eu vou colocar a bolinha bem aqui no meio. Vou colocar meu outro X aqui. Ha, você acha que me engana? Aqui você não ganha, não. Isso é o que nós vamos ver. Vou colocar um X aqui. Ha, ficou fácil. Agora eu coloco a bolinha aqui. E ganhei a primeira rodada. Ha, vamos melhor de três. Tá bom. Agora eu começo. Eu vou colocar uma bolinha aqui. Vou colocar um X aqui. E eu coloco uma bolinha aqui. Claro que eu vou colocar um X aqui. Tá me atrapalhando. Então eu vou colocar uma bolinha aqui. E aí você não ganha assim. Ha, você caiu na minha estratégia. Agora eu vou simplesmente colocar o X aqui. E agora eu quero ver. Vai, joga. Não tô entendendo. Se você tá achando que você vai ganhar aqui, olha só. Acabei com os seus planos. Na verdade, você simplesmente caiu na minha armadilha. Porque agora eu vou colocar um X aqui. E ganhei. Ou seja, estamos empatados. Essa jogada foi boa, tá? Mas agora é o desempate. Eu começo. Vou colocar um X aqui. E eu vou colocar uma bolinha aqui. Mais um X aqui. E eu vou colocar a bolinha aqui. Ha, ai, ai, ai. Ganhei de novo. Ha, não acredito nisso. Tá vendo? Agora você vai ter que ir lá na floresta. Ai, mano, pra que que eu dei essa ideia? Tá, deixa eu ir lá então. Vai, meu bem, para. É sério, você tá tentando não ir. Eu não tô conseguindo abrir a porta. Meu bem, é sério, abre logo. É só porque você não tá querendo ir lá sozinho. Não, amor, eu tô falando sério. Era pra porta tá abrindo. A porta não fica fechada assim sozinha. Eu não tô conseguindo abrir a porta. Pera, vou tentar a outra. Ai, ai, trancada. Sei. Tá, a outra. Amor, não tá abrindo. Você tá falando sério? Não tá abrindo a porta, amor. Ai, meu Deus. Não tá abrindo a porta. Pera, eu vou tentar ligar o carro e abrir o teto solar pra gente tentar sair. E aí, amor, tá dando certo? Amor, não tá ligando o carro, velho. Não tá ligando, não. Não sei se a bateria acabou, não sei o que aconteceu, mas não tá ligando. Não tá querendo ligar. Ai, meu bem, o pior é que a gente deve estar no... Amor, amor, amor. O Ismael, o Ismael tava aqui, meu bem. Ele tava aqui. Não, não tem ninguém aqui. Olha pra trás. Não, é sério, meu bem. Ele tava bem aqui. Calma, respira. Eu tô falando sério. Respira, respira, calma. Não tem ninguém, meu bem. Não tem ninguém. Relaxa, tá? Eu tô tentando abrir a porta. A gente tá simplesmente preso aqui. Amor, é sério. Eu não tô brincando. Eu vi ele aqui atrás. Ele tava com a máscara e tudo mais. Calma, meu amor. Ele não tá aqui, entendeu? Não tem ninguém aqui fora. Eu tô olhando em todos os lugares e não tem ninguém. A gente tem que tentar sair daqui, entendeu? É porque eu acho que você deve ter ficado meio desesperada. Porque a gente simplesmente tá preso dentro do carro. Também eu quero sair daqui. Tenta ligar o carro de novo. Vai, tenta. Vai, vai, calma. Deixa eu ver se eu mexo meus fios aqui embaixo. Por favor. Quem mais tem os fios que eu consigo, galera? Ligou. Ligou. Ligou o carro. Boa, boa, boa. Passa pra frente, coloca o cinto e vambora. Ligou o carro.